comando geral FM o dia. Muito bom dia Teresina, muito bom dia meu Piauí já está no ar o seu comando geral na edição de hoje vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e dois uma quinta-feira. A partir de agora o Papoco está no ar e a partir de agora no canal vinte e três ponto um na sua O Dia TV afiliada a Rede TV no estádio Piauí no vinte e três ponto dois que é o nosso canal alternativo estamos ao vivo na FM o dia noventa e dois vírgula sete pra Santa Quitéria e região no quarenta e quatro ponto um no aplicativo Rádios Net no portal dia ponto com para o mundo inteiro. Também no Instagram no Facebook arroba FM o dia nove dois sete. Mundo geral FM o dia. Programa de hoje recebemos em nossos estúdios Raíssa protetora dos animais e estudante de medicina veterinária com ela vamos falar sobre o desafio do amor campanha de arrecadação de ração. Ainda no comando geral de hoje lideranças comunitárias da região da Santa Maria da Codipe se reúnem com o conselho de saúde pra discutir denúncias relacionadas ao hospital local. Construtora deixa a obra na acabada após não receber o pagamento da prefeitura. Moradores reclamam de transtorno causado por buraco localizado entre a avenida quinze de novembro e a rua dezessete no bairro Louro em Val Parente. Esses são os principais destaques do seu comando geral e você já pode ligar a partir de agora vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete e pode também mandar o seu áudio ou o seu o seu áudio e sua mensagem no WhatsApp através do vinte e um zero seis no nove 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 sete. Vamos chamar os vendedores de jornais. Elias Rodrigues, bom dia. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, muito bom dia a todos. Vamos chamar o estagiário de vendas. Bom dia, Chico Gomes. Opa, bom dia, bom dia a você, Cláudio, bom dia, Elias, Jason, Melody, Fabrício, a você de casa, muito bom dia. O Papoco de audiência está no ar nessa última quinta-feira do ano de dois mil e vinte e dois. A você, obrigado pelo carinho diário da sua audiência e da sua sintonia. Quem diria, Elias é passar vários e vários anos na faculdade pra tornar-se vendedor de jornal. Jornalista, jornalista muito digna. É o entregador de jornal. O Jorge, o Jorge começou vendendo rede, o Jorge começou vendendo rede na cabeça. Tava por diante ontem, grande empresário, hoje foi dono da loja JN Moura, dá água, mané, vendedor. E vender, seja lá o que, não é fácil não, não é pra todo mundo, não. Vender, de fato, vender é difícil. Agora o Chico Gomes que vende instrumento é diferente. Aduba é muito bom de se vender. Ora, rapaz, vamos trabalhar, meu filho, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos falar do maior e do melhor, não, hoje é só comigo. Ah, é? É, hoje me deixaram na labuta. Vamos falar do maior e do melhor jornal do estado, Piauí. É? Está acima de comigo? Ele disse que não vai muito com a sua cara, não. Ele me falou ali nos bastidores. Ah, Geice Melody, bom dia. Dia. Isso, rapaz, e a vida estava, eita, senhor, e lá, isso aí estava a disputar com alguém, né? Repasse, FPM chega hoje às prefeituras, é, as prefeituras faziam festa. Sem manutenção, estrutura de prédios apresentam risco à população. Rapaz, esse prédio aqui, rapaz, esse prédio, esse prédio, quando eu me entendi no mundo, era conhecido como prédio do INPS. Hum. É? Ali na Praça João Luiz Ferreira. Você leu num livro ou você viu nessa época? Você viu, né? Eu li no livro. Sério? Eu prefiro dizer que li no livro. PF vai reforçar... O que é? Eu viu montando as limbações, né, do prédio. Rapaz, pra lá. Olha, PF vai reforçar a atuação. Olha, trânsito, a avenida será interditada amanhã. Saada de sorte, prefeito, muda a gestão de pasta. Rapaz, pensa numa gestão que já mudou. Rapaz, falta mudar o que mesmo, hein? Falta mudar só o prefeito. É porque o... Ah, o funcionário intendente vai virar vereador, né? O Daniel Carvalho já se declarou sobre isso, a tendência é essa. É. Vai virar vereador, vai ser convocado. Aí vai misturar com o Joaquim do Arroz, aí mistura com o Zenit pra ele poder entrar, tá confusão. Olha, deputados podem votar no orçamento. Olha, o dia, líder em credibilidade, Regina Souza faz balanço de governo e diz que Regiane é merecedora de indicação ao TSE. É merecedora, já é indicada mesmo. É o nome que está em destaque no momento. A governadora fez um balanço de sua gestão e entrevista coletiva nesta quarta-feira, dia vinte e oito, no Palácio de Kardec. Ela destacou a conclusão de obras e ações das áreas de saneamento básico, na regularização fundiária, na assistência social, meio ambiente e na saúde. A gestora também demonstrou frustrações acerca de determinados temas. Espaço do leitão, assinaturas vinte e um zero seis, nove e nove e quarenta e quatro. Segura, segura, Ed. É, Ed. Tamo junto e misturado. Ah, é lá, né? Atendimento vinte e um zero seis, noventa e nove zero zero. Classificados vinte e um zero seis, noventa e nove dezenove. Redação vinte e um zero seis, noventa e nove vinte e quatro. Jornal Dia Líder em Credibilidade, você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas e gazeteiros espalhado por toda a capital e por todo o território piauiense. Que é, rapaz? À vontade. Meu amigo Ed, basta ver essa máscara. Qual o maior e melhor jornal do Estado do Piauí? Bom dia. Tá bem na fita, seis jornais. Ah, tá bom, tá bom. Rapaz, eu te disse, viu? Gente, melode. Quantos, é, qual o melhor jornal do Estado do Piauí? Gente, ó, e primeiro quero dizer que você, além de ser linda, tá mais linda ainda hoje, viu? Agora, dá, dá, dá pra você agora melhorar o jornal, tá? Dessa vez. É. Qual o melhor jornal? Bom dia. Ela foi a longa, só de longa altura. Ai, três mil duzentos e cinquenta jornais. Pronto. Chico Gomes, capricha porque a dona Tânia tá de olho em ti. A dona Tânia tá de olho em mim? Ih, rapaz. Qual o melhor jornal? É o líder de credibilidade. É. Há setenta e um anos, jornal O Dia. A coisa tá errada aqui. Não contabilizou, velho. Fazer o quê? Ele vai quebrar o munito ali, vai. Não contabilizou nada aqui. Eliezer. Eliezer, fala na... É pra destravar o computador. Não, não, não. Eliezer, fala na maior simplicidade, vê se funciona. Então, assim, na maior simplicidade. Hoje que eu vou, eu não pergunte na maior simplicidade também. Não, não. Saber se funciona ou se o pessoal gosta do teu jeito mesmo. Na maior simplicidade. Qual o maior, qual o melhor jornal do estado do Biauí? O dia. Dezessete mil jornal. Rapaz, procura outro ramo pra você, meu amigo rei, porque você tá ruim. Eu vou passar no RH. Tão puxando meu tapete ali em cima. Tome cuidado, meu filho, porque o negócio pra você não tá bom, meu filho. A gente se melode tá de olho em você ali. Gente se melode. Oi, minha filha. Hã? Titim Franli. Ah, tá. Titim Franli, né? Tá bom. Você tá ouvindo, Franli? Agora, Titim Franli. Olha, são sete horas quinze minutos em Teresina. São sete horas mais quinze minutos em Teresina. Melatonina, meu amigo, eu estava sem dormir. Tomei melatonina, dormi oito da noite e tô aqui, belezinha. Olha, meu amigo velho, tem um óleozinho lá que é pancada. Passou aqui, né? O gel sarabela. O gel sarabela. Passou na curuba, ficou bom. Passou aonde? Na curuba, né? Lá no interior eu chamo a curuba. Aí fica bonzinho. E agora o Franli tem um novo produto. Adivinha? Hã? Camisas. Ah, aí sim. A do Eliezer que eu vi. Personalizadas. Rapaz, eu encontrei, sabe, outro vestido que não sai camisa aí? Hum. Jovalencar. Foi? Jovalencar, tá, vestido que não sai camisa. Rapaz. Já comprou a dele. Pronto. Não, eu vi o Eliezer, a camisa verde, eu olhei, eu tentei acompanhar, não consegui, mas eu tenho certeza que era o que eu falei. Camisas dos produtos GF8, papo, com o Franli no ar. Hein, Fabrício? Como a gente falou, né, que a gente ia ter nossa marca em roupa, então nós já temos aqui, né, a camisa, né, camisa tecido muito bom pra você ir pra, é, pra evento, você ir onde quiser, na marca GF8. Só que essa aqui o nome tá um pouco grande, certo? Porque eu mandei fazer assim pra mim mesmo, mas tem com nominho menor, só produto GF8, tá certo? R$ 90,00 essa camisa. Camisa linda, tecido bom, tá certo? Agora, pro nosso revendedor, é mais barato, tá certo? Isso é de uma camisa pra, é, pessoas e ao consumidor, né? É, se você quer revendedor, já, aí já tá vendo aqui, ó, é muito bacana essa camisa, tá certo? R$ 90,00, entendeu? Quer saber mais, baixa o aplicativo GF3 e já encomenda a sua. Comando Geral, FM o dia. E você pode ligar agora, três, dois, três, 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 meia, três, zero, zero, três, dois, três, três, meia, três, zero, zero, lembrando que é pra você revender, você tá afim de ganhar um dinheirinho a mais, aí você tá afim de revender, você pode ligar agora e vai ser mais barata, meu amigo. Com certeza, com certeza. E você tem um lucruzão bacana, já tem as camisas GF8 lá na cidade de Água Branca, lá na cidade de Campo Maior, lá na cidade de Altos, Hidrolândia, não será, já tem produtos GF8. Alô, você do telefone, bom dia. Alô, bom dia, bom dia a todos, bom dia a repórter, bom dia comando geral, bom dia a todos, você tá falando aqui é o João de Deus, cidadezinha do Portal da Esperança. O que é que tá acontecendo aí no Portal da Esperança? Parece que o mundo tá se acabando aí, mano. Um ano e dois meses, nunca tem tantos postos que viram aqui no Portal da Esperança. Ah. E nunca tem que trocar aqui, nunca tem tão longe pra nós pegar, pra nós ir o centro da cidade. Ah. Mas tá sério. Caminhando mil metros, mil metros pras paradas, cano, atato, roubo e tudo. Eu sei. Compretei o ano e dois meses hoje. Eu fiz uma reclamação pra vocês aí. Certo. Os grandes repórteres. Tá certo. Bom, tá bom, João. Obrigado pela sua participação. Como é que tá aí? Diz que tem muito mato por aí, tem é verdade? Tem mato demais, meu filho. Tem mato, eu tô até com medo, eu tô até com medo, eu tô até com medo. Bem pregado pra ti, que tu puxar o saco da tua pessoa, me lembro. Abraço, João. Eu quero ver pra vocês, feliz ano meu pra vocês, muito grande vida. Ah. Deus dá muita saúde pra vocês. Ah. Seus beijos, repórteres, mexe. Tá certo. Ajuda a descomunidade. Ajuda a descomunidade. Ajuda a descomunidade. Ajuda tudo. Tá certo. Muitos anos de vida. Deus dá muita qualidade pra vocês. Tá certo. Muita felicidade, tá bom? Amém, amém. Amém. Que assim seja. geral, FM o dia. Muito bem. Olha, a Fundação Municipal de Saúde informa que nesta sexta-feira, dia trinta, em virtude do ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Teresina, as unidades básicas de saúde, UBS, não funcionarão. Também estarão fechadas as UBS que funcionaram em regime de plantão nos feriados e final de semana do ano de dois mil e vinte e dois e todos os serviços ambulatoriais e administrativos da Fundação Municipal de Saúde. O expediente retorna na segunda-feira, dia dois. De acordo com o decreto da Prefeitura de Teresina, de número vinte e três ponto quatro três um de vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte e dois, todos os serviços de urgências e emergências funcionarão normalmente independente do feriado ou ponto facultativo. Menos mal. É. Aí, então, dado o recado. Vamos para os nossos ouvintes. Salou você do telefone, do Grambel. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, aliás, é Chico. Bom dia. É Maí e Coelho falando. É Maí e Coelho. Tudo bom, Maí? Ah, tu ressuscitou, menino. Rapaz, é os compromissos, mano. Troquei de carro, rapaz. Ah, tá certo. Quer dizer que eu vi um high-lookzão aí, bonito. Parabéns. Tem que trabalhar para apagar o do chão, né? Tocar o óculos aí. Falar com o Franli, trocar os óculos. Ah, tá certo. Quer que você mande, meu filho? Rapaz, meus amigos, aliás, quando é que o cruzamento da Zucalope com Monteiro Lobato vai ser resolvido? Rapaz, mas veio um vídeo que estava sendo resolvido. Pararam? Boa, boa. Nós três, nós três, nós três. Nós quatro, com a Emaí também. Bora. Rapaz, conversa é essa, Maí? O negócio tá sério. Rapaz, outra coisa que eu vi por esses dias também foi a questão aí da Avenida dos Boitacais, que resultou mesmo em morte, né, rapaz? É verdade. Pô, não é tanta reivindicação feita pelo comando geral, mas o doutor Pessoa preferiu ver alguma morte mesmo, pra depois e... Onde é essa Avenida, meu irmão? Irmã Dulce. A Irmã Dulce, é. Hum, 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 muito bom dia, meus amigos. Bom dia, grande Amaí com ele, ó. Aí, ô, mano. Ó, olha... O geral, FM o dia. Bem lembrado, essa fala do Emaí, é o seguinte, é... Tem os grotões da Vila Irmã Dulce, que no período de chuva, já acumulam muita água. E nessa gestão, não se faz nem a limpeza do bueiro. E aí, o que que ocorre? Aí, quando chove, transborda tudo, vem alguém de moto ou de bicicleta, ou até mesmo o carro cai dentro, não tem escapatória. É morte na certa. Verdade. É morte na certa. Sete horas, vinte e um minutos, meus amigos e minhas amigas, o Papão Custa no ar, às oito horas da manhã, vinte e um zero seis nove nove dois sete. Olha, escreveu, não leu, ó, o palco meu. Ê, rapaz, aliás, tu não sabe. Jez, tu não sabe. Sabe quem vai estar aqui segunda-feira? Hum. Adivinha. Hum, quem é? Nosso novo anunciante. Ah! Ah, ótica. Ah, ótica. Ó, ótica. Ó, ótica. Nosso amigo Rubinho. Nosso amigo Rubinho, rapaz. Mas a ótica vai estar com o comando geral a partir de segunda-feira, meu amigo, véi. É papo. Não, é papo. Lá vende, lá vende. E lá tem as melhores facilidades pra você adquirir os seus óculos. Olha lá, a ótica a partir de segunda-feira. Então nós queremos, nós estamos aqui convocando o Rubinho pra ele vir. É, queremos dar boas-vindas a ele aqui, sentadinho nessa cadeira aqui, ó. Nessa cadeirinha aqui, é. Vamos botar um negócio aqui pra ele ficar aí. Vamos botar estande pra ele aqui. É, porque ele gosta de ficar em pé. Não, vamos trazer aqui um, ele vai ficar em pé aqui. Lá no telão. Lá no telão, é. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Chico. Bom dia, Léa. Bom dia. Cláudio, me permita participar pela terceira vez, por gentileza. Fique à vontade. Eu estava aqui, lendo o jornal Dia, e vi que ele traz aí na capa principal, aí a questão de um possível, né, desmoronamento, descevamento do prédio do antigo NPS. Verdade. E eu me recordo, Cláudio, que nós tivemos, nós trouxemos essa pauta, essa semana. Sim, sim, sim. Nesta semana, nós falamos acerca dos principais prédios históricos de Terezina, que precisam ser fiscalizados, que precisam de uma ação do poder público para uma prevenção de um possível desastre, porque depois não adianta, não é, tentar se remediar o que já foi remediado. Verdade. Então, precisam de fiscalização, principalmente esses prédios públicos, Cláudio, Chico e Eliezer, onde tem uma grande movimentação de pessoas. Verdade. Ali é exemplo do INPS, eles têm banca de revistas, tem várias lojas, tem pessoas que passam por aquela calçada, infelizmente, não olham pra cima, e dali pode ter algum escombro, algum tipo de telha, algum tipo de concreto, que possa vir a desabata ali e causar um mal maior. Então, a gente pede... E tinha até um projeto que ali era pra ser revitalizado, né? Sim, sim, mas aí não andou. Pois é, Cláudio. Então, assim, a gente pede do poder público, porque nós somos contribuintes, e assim a gente pode exigir disso, né? Desde que eles façam justamente essa contraprestação, que é a fiscalização, que coloquem os fiscais nas ruas, para que façam avaliação dos prédios históricos de Terezina, né? Justamente aqui, para que a gente tente aqui minimizar uma possível consequência maior, que é o desabamento de um prédio desse, que tem que sofrer a manutenção adequada. Então, aqui a gente cobra do poder público um melhor olhar e uma maior atenção para a fiscalização dos nossos prédios históricos. Verdade. Comando Geral. E Cláudio, L.S. Ali é complicado, amigo. Cláudio, L.S. Complicado, porque ali, meu amigo, é uma estrutura antiga, rapaz, quando eu me vi como gente, ele já existia, rapaz. E eu acho, no mínimo, que ali está com uns 15 anos... Muito mais, muito mais. Fechado. Muito mais de 15 anos fechado. Olha, e tem um que fechou agora há menos tempo, mas está numa situação ruim. A esquina de lá é esse aqui do INPS antigo, e tem um aqui na esquina de cara da praça, em frente ao Banco do Brasil, que era um fórum que está nas mesmas condições de abandono. Você anda lá, você vê a situação caótica. Está servindo... Não, eu sei do que você está falando, só que eu... Não, o de lá é mais grave. É mais grave. É mais grave. Mas o de cá também já está na situação de abandono, correndo sério e servindo de esconderijo para pessoas que virem situação de rua, essas questões meio delicadas, viu? Vamos falar de coisa boa, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar do Pancadão GD-Som. Olha, você está afim de contratar uma estrutura de som, luz e iluminação. Procure o Pancadão GD-Som. Olha, meus amigos e minhas amigas, você está aniversariando. Olha, festa de casamento, festa de separação. Tudo isso também faz. Tudo é. Festa de emancipação política de sua cidade. Aniversário do seu clube. Aniversário da sua cidade. É verdade. Festejo, festa particular, seja qual for. Réveillon. Sábado de aleluia, domingo de páscoa. Todo tipo de evento. Olha, o Pancadão GD-Som se garante, meu amigo. Verdade. Gerador de energia garantindo o seu evento do início até o final. Estamos falando de quem? Pancadão GD-Som. O Pancadão GD-Som é a maior estrutura reggae do Piauí. Ganhou espaço no mundo da música e hoje é referência na região e estados vizinhos. O nome gerado pela nação rasta virou atração nos grandes eventos. Por isso, é chamado Pancadão GD-Som. Contamos com painéis de LED, uma mega iluminação de última geração e gerador de energia. Contrate agora mesmo e faça seu evento grandioso. Oitenta e seis, nove, oitenta e oito, quarenta e cinco, vinte e dois, setenta e um, nove, noventa e oito, zero, cinco, dezenove, cinquenta e três e nove. Noventa e quatro, zero, um, oitenta e dezessete. Pancadão GD-Som, a maior estrutura reggae do Piauí. Comando Geral, FM o dia. Tudo bem, estamos de volta com o seu Comando Geral. Olha o GD-Som, GD-Som. GD-Som. Olha, vinte e um, zero, seis, nove, nove, dois, sete, vinte e um, zero, seis, nove, nove, dois, sete. Olha, essa é a sua rua. Está esculhambada, como diz a mamãe. É. É. O prefeito, rapaz, olha, o prefeito pisando na bola direto, meu amigo. Não, olha, é o seguinte, ele precisa acertar uma. Eu queria, rapaz, um acerto pra gente elogiar. Tem uma vinheta aí do Del Melo que é pra gente inaugurar essa vinheta da primeira coisa boa que o prefeito fizer em Teresina. E tá difícil, tá essa mãozinha, bater palmas, meu amigo. Tá difícil, tá difícil. Vamos trabalhar. A construtora retira-se por falta de pagamento da prefeitura e moradores da rua Azul Calopo, escondido de Castelo Branco, no bairro Parque Alvorada, zona norte da capital, reclamam da obra inacabada. Papoca no ar, meu filho. Essa situação aqui do Parque Alvorada está há mais de três meses. E a construtora que ficou responsável de fazer isso aqui, abandonou porque o seu pessoinha, diretor-presidente Netube, não repassou os recursos para esta obra aqui do Parque Alvorada. Eu vou ouvir a dona Miriam. Dona Miriam, como é que é conviver com a rua isolada dessa forma? É difícil ver a gente viver nessa água aqui e aí ele diminuiu porque aqui era um riacho, aqui era um riacho, aí diminuiu para vir mais para cá. Aí já é da chuva, quando parar a chuva, seca para lá, mas aí fica só aqui no esgoto. Eu estou aqui com um grande amigo que encontrei também, o Lima. Pois é, então, eu estou com uma garagem ali, cara, eu estou guardando um carro no meio da rua, todo dia eu não durmo mais. Eu não durmo mais, dormindo num terraço, olhando para o carro, porque o carro tem 12 mil quilômetros rodados. Carro novo. Carro novo, pô, eu não tenho meu ganha-pão, é o táxi. É o táxi, você conhece o táxi que eu trabalho. Está bem aqui, vamos lá para o meu comentário. Olha aí, gente, está vendo? Esta é a realidade que hoje os moradores vivem aqui por conta do prefeito ter nomeado o próprio filho para ser presidente responsável por obras em Teresina. E o que se vê é isso aqui, ó. Como o próprio taxista aqui está colocando que há muito tempo não bota mais o seu carro na garagem aqui, ó. Olha aqui, aqui é a casa do seu Lima aqui, ó. Lino, aliás, é lindo, né? Isso. E aí, ó, a situação aqui da frente da casa dele. Há quantos meses já se encontra isso, a situação? Lá, olha onde ele deixa o táxi. Comando Geral, FM O Dia. Olha, meu amigo, isso aí é uma falta de compromisso para com a população. Acaba descendo do mesmo não, meu amigo velho. Falta de respeito, preocupado com o carro dele. Compre um carro aí, quem é que compra um carro hoje à vista? É difícil. Comprar, perder de vista, como diz o caboclo do interior, e ainda tem que ficar guardando a vários quartos. Agora, dizer aqui, Eliezer e Cláudio, e você de casa, essa denúncia é grave. Olha, a rua ali no Lama Sal e tinha, segundo aí a matéria, tinha uma empresa que estava fazendo a pavimentação da rua de calçamento e foi, a empresa retirou-se por não pagamento. Tem alguma resposta? Por não repasse. Não, deixa eu ver aqui. Rapaz, parece que não teve retorno. Olha, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da superintendência de ações administrativas, descentralizada centro, saia de centro, mas até o momento não, adivinha? Não obtivemos... Isso é grave. Retorno no conto a... Isso é grave. Atenção, olha aqui, atenção ao Ministério Público, atenção aos senhores vereadores... Olha, lembrando que essa questão do Parque Alvorada é séria. É séria na rua toda, cara. Sim. É na rua toda. Olha, mais uma vez reforçar, atenção aos senhores vereadores e vereadoras, vocês foram eleitos para fiscalizar e legislar em prol do povo. Vocês não podem se omitir diante dessas barbadas, diante desses verdadeiros crimes contra a população. Vamos ao povo, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? É Aldo Sando, no torno de aplicativo. Sim, diga. Rapaz, alguém tem notícia do nosso prefeito atual aqui, cara, Terezina? Sumiu. Notícia de que, rapaz? O prefeito. Não, rapaz. Não sei se vocês conhecem aqui, o do Avelar. Ah, sim. Santa Bárbara. Sim. Rapaz, não tem rua aqui não, homem. Só tem buraco. Eu peguei uma corrida agora, da Santa Bárbara, para aqui, para o Fango Dourado, aqui a BR 343. Sim. Aquela avenida que tem, que tinha, né? Sim. Moço, eu bati no buraco, homem. Eu bati no buraco. Se não fosse os caras, umas pessoas que estavam passando... Você está falando da avenida que liga a BR até a Santa Bárbara. Isso. Que está bem aqui no Fango Dourado. Sim, sim, sim. Isso aí. Rapaz, se não fosse uma pessoa para me ajudar, para tirar o pneu do carro dentro do buraco, que o papo do carro estava encostado na pauta. Jesus. Você não tem coragem? Não. Você não tem coragem de votar no prefeito? Aquele homem, eu nunca votei nele. Se você deixou isso em você hoje, você votaria nele ou em mim? Eu voto no senhor. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Eu deveria criar vergonha na cara e deixar de caçar a mulher nova para ficar dançando e cuidar da pauta da velha inchada, homem. Eu só cuidar da cidade. Ah, meu Deus do céu. Só para o cabra aqui não tem vergonha, não, homem. Meu nome é do Santos e eu vou me candidato a vereador de Terezinha só para encher o saco, tá entendendo? Eu sei que eu não ganho, mas eu vou encher o saco. Dizer que esse vereador também de Terezinha, nenhum está aí para a cidade. Tá certo, tá certo, tá certo. Nenhum. Dá um abraço. Porque quando na hora de ganhar o voto, de pedir o voto, estão andando a pé, em casa em casa. É verdade. Mas depois que ganha, você esconde no ar-condicionado do seu carro, no ar-condicionado do seu escritório. Tá bom, meu filho. Não sai nem para o povo. Tá certo. Nunca me receberam lá, nunca me receberam lá no gabinete deles. Tá certo, tá certo. Tá certo. Eu tenho a minha dignação aqui como motorista, aqui morador de Terezinha, tenho 34 anos, sou, nasci, me criei aqui em Terezinha, aqui na Vila Santa Bárbara. E a nossa cidade tá acabada, viu? Muito obrigado. Boa trabalho a todos. Valeu, Alvo Sandro. Obrigado. Comando Geral, FM o dia. É o povo e temos que respeitar o povo, meu amigo velho. Com certeza, com certeza. Vamos falar aqui do posto de lavagem Boteca. Chico Gomes, qual o melhor posto de lavagem de Terezinha? O posto Boteca, ali bem próximo da ponte do Chimba, no Mocambinho. Posto de lavagens, é lavagem simples, é onde é meu filho? É no Boteca, você de qualquer lugar de Terezinha, vai lá no Boteca e no Mocambinho. Lavagem completa, Eliezer? Boteca, pra toda grande Terezinha. Polimento cristalizado, Ed? Boteca. Boteca, tá certo. Lavagem de bancos e tetos, Fabrício? Boteca. No Boteca, tá certo. Cristalização de vidros e hidratação de bancos, aonde é, gente? Boteca. Vixe, Boteca, tá certo. Elevar o carro dela lá. É. Nove. Já. Elevar o carro dela lá. O pessoal do Eduardo Costa faz a fila lá, né? É verdade, é verdade. O Vitor tá te ouvindo. Olha o telefone. Nove, 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 zero, seis, quarenta e cinco, zero, quatro. Nove, 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 zero, seis, quarenta e cinco, zero, quatro. E nove, oito, 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 três, três, dez, nove, oito. Oito, 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 oito. Boteca. Próxima ponte do Mocambil, conhecido como a ponte do Chimba. Boteca é Boteca. Ah, uma mensagem. Diga pro LS que ele tá na reta final. Vamos a um breve intervalo comercial. Já, já nós voltaremos. Comando Geral, FM o dia. Olha, são sete horas, trinta e nove minutos em Teresina, sete horas e trinta e nove minutos em Teresina. Estamos ao vivo na sua O Dia TV, canal vinte e três ponto um e no vinte e três ponto dois, além da FM o dia noventa e dois vírgula sete, lá no quarenta e quatro ponto um para a região de Santa Quitéria, meu amigo, velho. Estamos para o mundo inteiro no aplicativo Rádios Net e no portal O Dia.com. Estamos no Instagram, no Facebook, arroba FM o dia nove dois sete. Comando Geral, FM o dia. Sete e quarenta no programa de hoje, recebemos em nossos estúdios Raíssa Protetora. Protetora dos Animais e estudante de medicina veterinária. Com ela, nós vamos falar sobre o desafio do amor, campanha de arrecadação de ração. Seja bem-vinda a... Como é que eu chamo ela? Raíssa Protetora. Raíssa Protetora. Olha ali na camisa. Olá, tô aqui. Raíssa Protetora. Pois pronto, esse nome aí já tá batizado. Amém. Seja bem-vindo ao Sistema do Dia de Comunicação na Rádio TV O Dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de poder falar mais um pouquinho a respeito dessa minha luta, que é de tantos outros protetores também, de tentar mudar a situação em que o poder público se omite e a gente tenta fazer o trabalho do poder público. Protetora Raíssa, como foi que começou, como foi que teve essa ideia de tomar rumo nessa linha? Na verdade, eu sempre gostei de animais, sempre tive animais durante toda a minha vida e comecei a ver nas redes sociais já dez, mais de dez anos atrás, protetores e também a pipa, protetores de patinhas e protetores independentes. Então, a gente passou a ajudar, eu e meu marido, como voluntários, como doadores mensais, para que a gente pudesse ajudar um pouco, porque os custos para se manter, para se tirar um animal das ruas é muito alto. Então, a gente passou a ajudar os casos que apareciam. Sim, a senhora tem hoje um espaço para abrigar os animais, a senhora vai até os pontos que a senhora sabe que tem os animais para poder ajudar. É, após isso a gente começou a alimentar animais nas ruas e na região da minha casa, próximo à minha casa. Então, o que começou com três animais, hoje são mais de 120, que a gente alimenta todo santo dia. de sair o meu filho, o meu marido, o meu filho, sempre vai alguém para poder alimentar a galera como um todo. Na hora que dá, meia-noite, uma hora da manhã, na hora que dá, a gente está indo para poder... Alimentar a galera. Não deixar passar fome. Tá certo, Eriza Rodrigues. Como é que está estruturada hoje essa rede? Quem são os parceiros, os integrantes? De que forma vocês se organizam? Na verdade, a gente ajuda os animais com a ajuda que a gente recebe da sociedade. A gente pede ajuda nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagrams, para que essas pessoas que também se sensibilizem de alguma forma e não querem ou não podem acolher esses animais, nos ajudem a fazer esse trabalho. Porque os custos são muito altos, como eu disse, eu tenho um custo mensal do meu abrigo, com os que eu alimento nas ruas, uma média de 14 mil reais só de alimento, só de ração. Então, hoje a gente tem uma empresa que fabrica pizzas, que ela nos doa as pizzas que saem quebradinhas, que são fatiadas, as calabresas que são fatiadas, que saem quebradas e elas não podem usar na produção. Eles juntam e me dão todo mês para que eu possa fazer uma comida para poder adicionar na ração. Porque nem todos os animais de rua comem ração. Por procurar lixo, esse tipo de coisa, eles comem restos de comida e nem sempre eles comem ração. Mas a gente mistura e dá certo. Chico Gomes. Raíssa Protetora, Terezina ganhou na Câmara Municipal uma representante da questão da proteção dos animais, a velhadora Tanandra, ela tem ajudado as instituições que protegem os animais através do seu mandato? Eu nunca recebi nenhum tipo de ajuda. Não sei se demais receberam. Eu acredito que ela tente fazer alguma coisa de forma macro, mas até então não se tem nada de políticas públicas para os animais. Nós não temos nenhum tipo de projeto. Tem aí um hospital que está sendo construído, que eu particularmente acredito que poderiam ter utilizado vários prédios públicos que tem aí desativado, poderia ter economizado esse dinheiro para manutenção, mas estão construindo um prédio para que seja feito esse hospital. E espero que dê certo, porque a demanda é muito grande, muito embora a gente saiba que não tem uma secretaria para assumir os animais. A gente sabe que não tem nada, nem SEMAN, no caso da Prefeitura, nem SEMAN e nem FMS querem assumir a carteira animal. Me diga uma coisa, a senhora começou agora uma campanha, a campanha do amor. Como foi que se deu a ideia de fazer a campanha do amor e como é que está acontecendo? No caso foi o desafio do amor. O desafio do amor eu já faço desde 2020, no qual eu arrecado rações, porque uma das vertentes do meu trabalho, como eu comecei, foi ajudando protetores a fazerem os trabalhos deles. E como eu vejo que logo após a pandemia tudo mudou, a situação financeira de todo mundo caiu, muitos perderam emprego, muitos perderam famílias, então ficou muito difícil para que eles mantivessem os animais. Então é uma campanha que eu faço desde 2020 para poder arrecadar rações e fazer a entrega para eles de forma gradativa. Dessa vez a gente fez agora no período do Natal. A gente não conseguiu, infelizmente, arrecadar a meta, porque seriam destinados 25 quilos para cada protetor, que não é uma ajuda muito grande, mas ajuda a alimentar os animais por pelo menos uma semana. E eram para quatro abrigos, nós conseguimos atingir a meta de três toneladas, conseguimos só uma tonelada, no qual a gente ajudou somente os 100 protetores, dando somente 10 quilos. Então, assim, é uma campanha que aconteceu num montante maior agora no final do ano, mas ela acontece durante o ano inteiro, porque no ano inteiro a gente tem fome, no ano inteiro a gente precisa, já ajuda. Mas, protetora, voltando aqui à tangente aqui do Chico Gomes, nós temos uma vereadora aí que foi eleita e exatamente levantando essa bandeira. E eu pergunto à senhora, caso a senhora entre na política e for eleita, a senhora vai seguir a bandeira? Vai levar em frente à bandeira? É meu único intuito, eu já participei de duas... A senhora está falando para o mundo, para o Piauí, Teresina... Melhor ainda! Eu entrei na política com um propósito. Eu já participei de duas eleições, uma para a vereadora e uma para a deputada. Não consegui atingir o que eu precisava, de acordo com os partidos, mas tivemos uma votação expressiva, porque tem um trabalho em cima disso. Não é uma coisa que eu estou me elegendo para mim, é para fazer, para quem... Para o meu... Porque eu convivo para a situação em que eu vivo diariamente, de ver a quantidade de abandonos, maus-tratos, fome desses animais e que o poder público se omite por completo. Eu nunca tive pretensões de ser política, mas estou nessa luta para poder realmente fazer mudanças concretas, porque não é possível que o Estado veja mais de 200, 300 mil animais espalhados na rua. Isso é um número concreto feito por uma estimativa do... Isso é nível de Estado, né? Zonose, não, senhor. A zona é nível de Teresina. Teresina. Fabrício, parece que nós temos um vídeo aí de um gato, né? Nós temos esse vídeo aí? Vê se você coloca esse vídeo aí. Aumenta. Aumenta, gacha. Nós vamos acompanhar esse vídeo? E nós queríamos que a senhora fizesse um comentário sobre esse vídeo após a exibição desse vídeo. São 7 horas e 48 minutos em Teresina. Aí. Ah, sim. Bom, nós estamos aí sem o áudio, mas a senhora está vendo aí. A tentativa de um resgate desse gato, né? Como é que a senhora analisa a atitude dos bombeiros? Eu estou em contato com a família. Esse gatinho já está nesse local há 13 dias. 13. Em cima de um prédio que não tem acesso interno para poder chegar até o telhado. E que o corpo de bombeiros não libera o caminhão truck, que é aquele maior, com a escada que dê para chegar até o teto e pegar o gato. Então, já foram lá por quatro vezes, no carro pequeno, com a escada pequena, e que não vão chegar no gato nunca. Ontem, uma outra equipe foi e conseguiu ter acesso a jogar comida e água em saquinhos para a gatinha. Ela ainda está viva, ainda está bem, graças a Deus. Mas são 13 dias pegando chuva, pegando sol, sem comer, sem beber. E que tem acesso para se conseguir isso e o bombeiro, os bombeiros, eu acho que o comandante não libera o caminhão grande para ser feito esse resgate. Eu acho isso um verdadeiro absurdo, porque quer queira, quer não. É uma vida. É uma vida. E Cláudio, uma pergunta do telespectador aqui. Chico, pergunta aí a nossa protetora, caso a vereadora de Teresina, Tananda Serapatino, que é deficiador dos animais, queira destinar alguma emenda parlamentar para ajudar a sua instituição ou empresa, está apta a receber? Eu não tenho uma empresa apta a receber, mas tem ONGs, sim, que estão aptas a receber. E eu espero que ela, se ela puder ajudar, de alguma forma, eu acredito que dê certo. Na realidade, assim, de fato, ela tem toda uma linha de defesa, mas a gente sempre questionou aqui, eu sempre questionei algumas vezes, que não tenho visto emenda parlamentar de forma efetiva para que se destinasse para cuidar dos animais ou para ajudar a proteção. E aí? Emenda, desculpa, Chico. Emenda é uma ação imediata. Eu gostaria de explorar mais o ponto quando a senhora falou de políticas públicas. projetos permanentes a médio e longo prazo para cuidar dos animais. O que vocês defendem nesse sentido? Atendimento público, principalmente castração. Castração. Castração, porque a partir da castração é que a gente vai diminuir a quantidade de animais abandonados. As pessoas pegam os filhotes que suas gatinhas, que suas cachorrinhas têm em casa e jogam na rua. Tem que se ter castração para os animais da população. Tem que se ter animais, projetos em que não se conceba mais que se tenha tanto abandono desses animais. Como eu disse, em 2019 teve um estudo do zoonose em que mais de 200 mil animais estavam nas ruas de Teresina. Se de 2019 para cá temos três anos, imagina a quantidade de animais que nós não temos hoje. Mas aí, essa produtora vai ter que ter suas diretrizes no segmento quando se trata de castração. Porque se passar 20 anos castrando, a gente vai ter nenhum gato e nenhum cachorro. É, mas tem que se ter vários países, tem que se ter critério para isso. No caso aí seria castração só com os animais de rua. Animais resgatados de abrigos, animais de pessoas de baixa renda que não tem como manter os animais. Infelizmente, a gente tem também essa parte de comércio de animais. Então, tem que se ter um critério em relação a isso também. São vertentes em que, são muitas vertentes em que a gente precisa ter o conhecimento para poder realmente fazer a coisa certa. Mas, inicia-se com a castração. Qual a orientação que a senhora dá para quem tem animal em casa? Para quem tem animal em casa. Agora, as pessoas estão viajando, muitos estão abandonando os animais, muitos estão deixando nas ruas, estão deixando em suas casas. Muitos animais morrem nessa situação. Primeiro, não abandone seu animal, é hipótese na imuna. Deixe sempre alguém que vá cuidar dele, que bote um hotelzinho, só não permita que o animal sofra. Segundo, castre principalmente as fêmeas. Porque, se você não quer que ela tenha filhotes, para não ter para quem doar os animais, ou não poder ficar com tantos animais, castre, temos clínicas de castração solidária. Infelizmente, a gente, como eu disse, não temos políticas públicas que façam de forma gratuita. Mas, temos clínicas que fazem de forma solidária, um custo menor. Raíssa, protetora daquela câmara lá, suas considerações finais. Agradecer a oportunidade de poder ter participado dessa entrevista e agradecer também a todos que participam, todos que se manifestam nas redes sociais e continuem ajudando. A gente precisa de ajuda o ano todo, a gente precisa de ajuda todos os dias, porque, principalmente, quem tem muitos animais, como nós, abrigos, eu tenho a casa pet, a gente precisa muito de tratamento dos animais, a ração todo dia, medicamentos, são várias coisas que a gente precisa, funcionários, então, a gente conta muito com a ajuda da sociedade, já que a gente não tem a ajuda do poder público. O senhor tem algum contato para quem quer doar, fazer doação? Tenho, tenho o Instagram, arroba Raíssa Protetora, que é o meu pessoal. Tenho o arroba Casa Pet, com THE no final, que é o do meu abrigo. E tenho o WhatsApp, 999-80-0529, que você fala diretamente comigo. Raíssa Protetora, muito obrigado por atender o nosso convite e ter um bom final de semana, aliás, um bom fim de ano para você e sua família. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito bem, são 7 horas e 54 minutos. Comando Geral, FM o dia. Olha, Chico Gomes. A Remarque Mais, consolidada no mercado há mais de 50 anos, é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Ok? Então, estamos falando da Remarque Mais, papoca no ar. A Remarque Mais é especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Consolidada no mercado há mais de 50 anos, A Remarque tem como missão proporcionar aos profissionais de saúde condições de desenvolver seus trabalhos, disponibilizando produtos inovadores e de qualidade, através de atendimento personalizado e eficiente. Entre em contato com a gente, telefone 86-2106-3000. Ficamos localizado na Rua Barroso, 988 Centro-Norte, em Teresina. Comando Geral, FM o dia. Olha, são sete horas e cinquenta e cinco minutos em Teresina, sete e cinquenta e cinco. Não perca a sua condução. Produção, Cláudio Alencar. É o seu compromisso. É, aí sim. Porque condução tá difícil. Olha, bom dia para todos do programa. É bom estar com vocês esse dia maravilhoso. Clima excelente. A Rita, lá no Samaritana. Alô, Rita. Tá em casa, tá tranquilo, tomando um cafezinho, assistindo o Comando Geral. Muito bem. Falando em Rita, né? Olha, olha, olha. É a Rita, meu filho. Ô, Rita, volta. Volta aqui, eu perdoava. Na manhã desta quarta-feira, lideranças comunitárias da região da Santa Maria da Codipe participaram de uma reunião com o Conselho de Saúde da região para debater os problemas que perduram no Hospital Mariano Gaioso Castelo Branco, naquela região da Grande Santa Maria, exatamente ali no Francisca Trindade. Vamos acompanhar. Estamos aqui agora no momento reunido com a direção do Hospital Mariano Castelo Branco a respeito de muitas denúncias que nós recebemos da região e lideranças da reunião e estamos aqui somando com eles. Nesse exato momento está acontecendo a reunião. É sobre força, é sobre gerador, é sobre atendimento, sobre os insumes que estavam faltando no hospital, sobre o papel de ultrassonografia que não tem para imprimir. fatores de coisa, né? E aqui nós estamos debatendo. Vocês estão vendo aí as lideranças comunitárias da região e adjacência, né? E também tivemos uma área administrativa, né? O intuito da gente aqui é de tentar melhorar esse atendimento. Nós queremos melhorar o bairro Luiz aqui da Grande Santa Maria da Codipe que tem mais de 100 mil habitantes com essa situação aqui no hospital. Então, nós estamos aqui para trabalhar em parceria com a diretora, né? Para tentar resolver e dar o melhor atendimento para nossas comunidades. Na sua avaliação, as dúvidas foram sanadas por parte das lideranças? Nem todas, né? Teve algumas aí, nem todas. Porque não justifica ter um gerador aqui que não tem ninguém para fazer manutenção. Se faltar um gerador aqui e esse gerador não precisa parar. Como é que vai ficar essa situação? Se tiver uma pessoa internada na Ucrânia aqui, como é que vai ficar? Né? E questão da fossa, isso é grave. A fossa está vazia e até agora a vizinhança está questionando muito. Cabe um rocheiro. Então, isso tem que ser uma coisa imediata por parte da direção. Para mim foi maravilhosa uma reunião dessa, em que vocês tiraram das cordas dos hospitais que estavam no hospital do Buenos Aires, no hospital do Biceu, e trouxe para cá para revitalizar algumas coisas, algumas falhas que tem aqui e trazer condições e recursos e tudo para cá. Uma reunião dessa não pode dizer, não pode falar. Sem palavras. Muito bem aí, o pessoal aí da região da Santa Maria da Cláudia, Chico Gomes. E eu achei muito importante essas lideranças se reunirem com... E nós fomos muito bem recebidos, né, Chico, lá com a diretora do hospital. Sim. Olha, Cláudio, de fato, muito importante a população se organizar, se unir para passar a cobrar, de fato, as ações do poder público, o funcionamento das repartições públicas. Porque, assim, a população questiona muito, mas não quer participar diretamente. E, desse formato aí, foi muito bom. Algumas dúvidas ficaram no ar, porque o que ocorre? Só citar um exemplo aqui rápido. A questão de um gerador do hospital Eliezer, que tem alguém lá, que é uma empresa terceirizada, no entanto, quando falta energia, se não disparar, tem que ir atrás de uma pessoa para fazer a manutenção. Tinha que ter alguém de prontidão lá e não tem. Se o cara estiver no balão de oxigênio... Se o cara estiver na mesa de cirurgia, já era. Olha, tem no final de semana de lazer tranquilo e com muita diversão em família. Estamos falando de quem? Sítio Balneário Anajá, na cidade de Lagoa do Piauí. Tudo isso você encontra no Sítio Anajá. Piscinas adulto e infantil, chalés e música ao vivo. Onde é, meu filho? Sítio Balneário Anajá, na cidade de Lagoa do Piauí. Se delicia também com as nossas culinárias nordestinas, temos os mais variados pratos típicos em nossas cozinhas, em nossa cozinha, com criação própria de carneiro, leitão e galinha caipira. E nós temos chalé para casal que tem esposa gestante. Estamos abertos aos sábados e domingos e feriados. Estamos localizados a 40 quilômetros na cidade de Lagoa do Piauí. Olha, o telefone geral WhatsApp é 994-35-94-34. 994-35-94-34. Lagoa do Piauí tem Balneário Anajá. Balneário Anajá. É só aqui a 40 quilômetros de Teresina. A Lagoa. É, tá certo. Exatamente. Você quer dizer o quê? De acordo com alguns bairros, se partir de alguns bairros fica mais distante. Porque não é Teresina. O que é isso? Não entendi. Não, é só um complemento aqui. A pedida da Geis Melody. Olha, queremos avisar para as pessoas que estão ouvindo a Firmia Dia, que nós temos chalés preparados para mães gestantes. Qual é a diferença do chalé normal para um chalé... Não, é um chalé mais aconchegante, assim, entendeu? E especialmente para jornalista que tem esposa gestante. Gente, final de programa... Eu também não sei qual é a diferença do jornalista para o cidadão comum. Final de programa, nós queremos dizer que segunda-feira a Ótica vai estar com a gente. A Ótica, o nosso amigo Rubinho. O Rubinho da Ótica. Rubinho, 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 Rubinho. Rubinho! É... Considerações finais. Bom dia. Cláudio, Chico, equipe, público. Amanhã tem comando geral. A palma. Tem comando geral. Aí a pergunta que não quer que ela... Eliezer vai estar amanhã aqui? É. Bom, mais tarde a resposta. Tá vendo aí? É. Alô, Rita, um cheiro no coração. Acho que vai sobrar para o Cláudio. Gente, forte abraço, suas considerações. Até amanhã, se a Cíder nos permite um forte abraço a todos. Já em Delmelo, na EFM, o dia com esquenta o dia. E Vanusa Coelho tem hoje? Vanusa Coelho tem? Tem. Vanusa Coelho, aqui na TV O Dia. Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.